Você, é claro, evidentemente, está com 34 anos, você é um cara experiente, você é um cara que já tem um nome no futebol brasileiro, sem dúvida nenhuma. Muita gente ligando ou não? O meu representante falou para mim que teve uma sondagem em alguns clubes importantes do Brasil, mas eu sempre deixo para ele, como todo jogador também fala, aquela vela frase. Mas quando você fala clubes importantes, a gente ouve lá, por exemplo, São Paulo, a gente ouve Palmeiras. É isso mesmo? É por aí? Sim, sim, ele passou para mim que teve sondagem desses clubes, mas voltando ao assunto, né? Deixo com ele, estou focado no Botafogo, minha intenção é continuar no clube, isso é nítido, todo mundo sabe internamente, eu falo publicamente, minha intenção é continuar no clube, então vamos esperando que isso, consigamos chegar a um ponto final. Feliz.